prega a palavra, não apenas a pregação da palavra deve ser imperativo, gente, mas vemos no versículo 2, essa ideia de que deve ser uma pregação também bíblica, porque Paulo, ele está exortando a Timóteo, prega a, ok irmãos, prega a palavra, não pregue as suas ideias, não pregue os seus projetos, não pregue a sua igreja, não pregue a sua, a sua tendência pessoal, pregue a palavra de Deus, e aqui Paulo até mesmo instrui Timóteo como pregar a palavra, e ele diz, corrige, ou seja, aponte o erro mesmo se levar ao constrangimento, em segundo lugar, repreenda, mostre o resultado do pecado, a destruição que ele causa, em terceiro lugar, exorte, ou seja, conforte, abrace, console, assim que se deve pregar a palavra de Deus, e faça isso, diz a Bíblia, com toda a longa animidade e doutrina, ou seja, com extrema paciência e fidelidade às escrituras, a lição, meus irmãos e minhas irmãs, olhem bem para mim nesse momento, a lição é clara, pregue a palavra apontando para Cristo, eu estou convencido que no Brasil, nós precisamos falar menos sobre nós e mais sobre Cristo, nós precisamos falar menos sobre, menos sobre as nossas igrejas, e mais sobre o Evangelho, precisamos falar menos sobre as nossas logomarcas, e mais sobre a cruz, precisamos falar menos sobre os nossos heróis, pastores, missionários e líderes, e mais sobre o Cordeiro de Deus, nós precisamos falar menos sobre as nossas igrejas, e mais sobre o Reino de Deus, nós precisamos levantar menos a nossa bandeira pessoal, denominacional, eclesiástica, e levantar mais alto a bandeira do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é o Senhor Jesus, pregue a palavra, mas pregue a palavra, apontando para Cristo, não para você, não para mim, não para a sua igreja, não para um evento, não para uma denominação, mas para o próprio Senhor Jesus, pregue a palavra.